Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Marius trazendo mais um vídeo aqui pro canal, opa, já começamos bem esse vídeo aqui, o Michael tentou tirar a gente da pista, já voltamos, ele também caiu aqui fora da pista, então, mais uma vez GTA V, dessa vez corridinha aqui no GTA Online, duelo galera, o Michael já tá trazendo vídeos aqui com a gente, já tem um tempinho, dessa vez um duelo aqui, eu e ele só, vamos ver quem vai conseguir chegar em primeiro lugar, vamos dar o troco, joguei ele longe, eu também caí, joguei ele longe aqui, conseguimos tirar ele da pista, já voltamos pro primeiro lugar, vamos fazer agora o looping aqui na frente, calma, essa pista aqui galera, é a pista do preto e amarelo, é tudo preto e amarelo, calma, curvinha pra esquerda, não, perdi o controle, poxa, aqui não podia ter perdido o controle, bati ali cara, agora ele acelerou, ele acelerou, ele botou uma distância aqui na gente, vamos desistir não galera, vamos acelerar com tudo que dá tempo ainda da gente conseguir o primeiro lugar, tô olhando no mapa aqui, ele tá logo ali na frente, se por um acaso ele rodar ou ele perdeu, ó, ele caiu ali na frente, ele caiu ali na frente, dê no sorte, se por um acaso ele rodar e cair, a gente consegue pegar ele, a sorte dele galera, é que ele tinha pego o checkpoint, então mesmo ele caindo, ele conseguiu voltar na nossa frente, a gente já tá aqui dentro do túnel, eu tô vigiando ele aqui no mapa pra ver se ele cai, ele já tá ali na frente, ele tá no finalzinho do túnel já galera, ele tá no finalzinho do túnel, tá alguns metros só na frente, se a gente acelerar bastante a gente consegue pegar ele, ele tá achando que tá bastante distante da gente, tá com muita volta mesmo, mas não tá tão assim afastado não galera, a primeira volta a gente já fez, são duas voltinhas só, não acredito, bati de novo, que isso, bati de novo, agora ferrou galera, agora ferrou, agora ele acelerou, agora sim ele botou a distância maior na gente, vamos terceir pra ele cair, pra ele fazer alguma coisa de errado ali na frente ali, ainda dá tempo, não vamos desistir, esse duelo aqui vai ficar bem legal, vamos lá, já passou praticamente metade da segunda volta, três minutinhos aqui de corrida, boa, boa, agora controlamos, agora controlamos, é só a gente acelerar bastante naquela parte do túnel ali, o que que a gente faz, a gente coloca bastante velocidade nele, pra gente tentar recuperar, já tá vindo com tudo, vamos fazer essa volta, essa corrida acrobática aqui é bem legal galera, tem várias coisas, já entramos no túnel aqui, agora sim, vamos acelerar com tudo no túnel, pra gente pegar muita velocidade mesmo, estamos vindo com tudo, ele tá um checkpoint só na nossa frente, a linha de chegada já tá logo ali na frente, vamos lá hein, vamos lá hein, ele tá quase chegando, ainda dá tempo, a linha de chegada tá ali na frente, olha ele aqui, olha ele aqui, ele perdeu o controle, conseguimos passar ele aqui no finalzinho galera, pegamos o primeiro lugar, dessa vez ele se deu mal, então o duelo dessa vez ganhamos aqui, espero que vocês tenham gostado dessa corrida, se gostou deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal, muito obrigado, fica com Deus, fui!